Pessoal, hoje é dia de aprender tudo o que vocês precisam saber sobre a resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma, a famosa remite, e o manejo pré-pere e pós-operatório dos pacientes cirúrgicos. Então, estão preparados? Vamos embora, gente! Remite, o que é que é remite? Remite nada mais é do que uma condição fisiológica e adaptativa frente a um trauma, seja ele cirúrgico, por queimadura, um trauma por PAF, por PAB, certo? Independente do mecanismo, nosso corpo precisa sofrer algumas alterações endócrinas, metabólicas e imunológicas, no sentido de manter a homeostase, o fornecimento de oxigênio para os tecidos, e também de oferecer substratos como fonte de energia. Por quê? Porque frente a um trauma, frente a um insulto traumático, o que é que a gente precisa, gente? A gente precisa de energia. O nosso corpo entra num mecanismo de luta ou fuga, e tanto para um quanto para outro, tanto para lutar quanto para fugir, a gente precisa de energia. Essa energia que é oferecida principalmente na forma de glicose e ácidos graxos, certo? Como é que acontece essa via metabólica, né? Esse fornecimento de energia. Então, de maneira imediata, a glicose, ela vai ser obtida através de um processo chamado de glicogenólise, que significa o quê, gente? Quebra do glicogênio hepático, certo? Então, a via rápida de fornecimento de energia é a glicogenólise, tá? Quando os estoques de glicogênios começam a acabar, o nosso corpo, ele passa a utilizar os lipídeos como fonte de energia, num processo denominado de lipólise, ou seja, quebra de lipídeos, quebra de gorduras, né? E esse processo, ele vai dar origem a quê? A os ácidos graxos e o glicerol, tá? Por último, é que a gente vai começar a usar nossos estoques proteicos, que estão nos nossos músculos esqueléticos, num processo conhecido como proteólise, tá? Oferecendo o quê? Aminoácidos e corpos cetônicos. Então, tanto os aminoácidos aqui, ó, quanto o glicerol daqui, eles vão, podem ser utilizados, vão ser utilizados, né? Como fonte, como substrato, pra uma geração de uma nova glicose, num processo denominado de gliconeogênese, ou seja, formação de nova glicose, a partir desses dois substratos que foram oferecidos nos processos anteriores, tá? Pra oferecer energia pro corpo, certo? Então, metabolicamente, é isso aí que ocorre. E do ponto de vista endócrino, hormonal, de que forma o corpo responde ao aumento da demanda de energia? Gente, quais são os hormônios que vão aumentar na remite? A gente tem uma regrinha que pode facilitar essa memorização. Então, vocês vão gravar assim. Como aumentar a glicose? Se é a glicose que a gente quer como fonte de energia. Então, como é que a gente vai aumentar a glicose? A gente vai ter um aumento do cortisol e das catecolaminas. A gente vai ter um aumento do ADH e da aldosterona. E a gente vai ter um aumento também do glucagon e do GH. Vocês podem estar se perguntando o que é que o GH está fazendo aqui. Porque o GH, ele é um hormônio classicamente anabólico, tá? E a gente está vendo que a remite é um processo puramente catabólico. A gente está ali quebrando moléculas, transformando em moléculas menores, para elas serem usadas como fonte de energia, tá? A questão é que no contexto de trauma, o GH, ele tem sua função anabólica abolida por conta da liberação das sintocinas inflamatórias, certo? Mas vamos lá retomar para não perder o fio da meada, né? O que é que cada hormônio desse que aumenta faz? O cortisol, gente, ele é o grande hormônio do estresse. Então, ele vai agir mobilizando aminoácidos dos músculos esqueléticos para serem utilizados como fonte de energia no processo de gliconeogênese, certo? Vai inibir também a síntese proteica, que vai estimular, ajudar no processo de lipólise, para também fornecer o glicerol, por exemplo, para a gliconeogênese e os ácidos graxos como fonte de energia, tá certo? O glucagon, ele também vai auxiliar no processo de glicogenólise, de lipólise, assim como o cortisol, mas a principal função nele é isso daqui, ó, é a glicogenólise, tá certo? Então, ele ajuda na gliconeogênese e lipólise, assim como o cortisol, mas a função principal é quebrar o glicogênio para ser oferecido como fonte principal de energia, tá? E ADH e aldosterona, gente? Ambos vão ser importantíssimos para a manutenção da volemia do paciente, tá? O ADH, ele age direto nos túbulos coletores renais, promovendo a reabsorção de água, então ele é o principal hormônio responsável pela oligúria funcional desses pacientes em remite, é normal que esses pacientes, eles tenham diminuição do débito urinário nos primeiros dias pós-operatórios, exatamente por conta da ação desse hormônio aqui, que vai estar reabsorvendo a água para manter a volemia do paciente. E a aldosterona? A aldosterona, o que ela vai fazer? Ela vai trocar o sódio por potássio hidrogênio. De que maneira? Ela vai reter o sódio, então o sódio vai ficar no meio intravascular, certo? E aí o sódio a gente sabe que faz o quê? Puxa a água. Então ela vai também estar ajudando na retenção hídrica do paciente, trocando esse sódio pela expulsão do potássio e do hidrogênio. Então a aldosterona, ela acaba sendo responsável pelo distúrbio chamado alcalose metabólica. Por quê? Porque vai estar reduzindo o hidrogênio e vai estar reduzindo o potássio, tá certo? E as catacolaminas, gente? As catacolaminas, elas possuem diversas ações. Então no coração, elas promovem vasoconstricção periférica, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, do débito cardíaco. Nos rins, o que elas fazem? Elas promovem aumento da renina, que vai desencanear todo aquele processo. Aquele sistema, lembram de renina, angiotesina, aldosterona. Então isso daqui vai culminar no aumento de aldosterona, certo? No fígado, as catacolaminas vão estimular a glicogenólise, a gliconeogênese e também a lipólise. E nos pulmões vão aumentar a frequência respiratória e estimular a broncodilatação. Beleza? Gente, e quem é? Qual é o hormônio que vai cair, que vai reduzir na remite? Gente, esse hormônio é a insulina, tá certo? Que é o clássico hormônio anabólico. Então a insulina, ela vai estar reduzida nessa resposta imunológica ao trauma metabólica e endócrina, certo? Uma atençãozinha especial para os hormônios tireoideanos, tá? O que é que acontece em relação aos hormônios tireoideanos? A gente vai ter um TSH normal ou discretamente reduzido. O T4 total, ele vai estar reduzido, mas a fração livre, que é a fração metabolicamente ativa, ela vai estar normal, certo? O que é que acontece também? Ocorre uma diminuição da deionidase, que é aquela enzima que é responsável pela conversão periférica do T3 total, do T4 em T3 na periferia e na degradação do T3 reverso. Então se essa enzima está diminuída, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma redução do T3 total, porque o T4 não vai estar sendo convertido em T3 e vai ocorrer um aumento do T3 reverso que não vai estar sendo degradado, tá? Bom, na prática, o que é que acontece? Alterações hormonais num paciente que está eutireoidal, ou seja, não tem função realmente tireoideana alterada. Por quê? Porque o T3, que é o T4 livre, que é metabolicamente ativo, está normal. Então isso acarreta no que a gente chama de síndrome do eutireoidal doente, certo? Bom, do ponto de vista imunológico, o que vale a pena a gente ressaltar é a ação das citocinas. O que são as citocinas? As citocinas são substâncias que são produzidas por linfócitos, macrófagos, são polipeptídeos que são liberados por essas células no contexto de estresse traumático, na fase de resposta aguda ao trauma, certo? E elas possuem respostas tanto adaptativas quanto respostas adversas, que podem ocorrer no nível local ou sistemicamente, certo? Então, localmente, o que é que ela provoca? Isquemia, necrose dos tecidos, mas também ajuda na cicatrização, certo? E sistemicamente, ela é responsável por febre. Então, febre, gente, nos primeiros dias de pós-operatório, pode ocorrer por conta da resposta ao trauma, da resposta imunológica ao trauma, através da ação das citocinas, certo? Também provoca taquicardia, hipotensão, neutrofilia e pode causar até falência de múltiplos órgãos, dependendo do nível dessa resposta ao trauma que aconteceu, que vai depender da magnitude do trauma, né? E os principais exemplos de citocinas que a gente pode aceitar são as interleucinas, principalmente a interleucina 1, e o fator do necrócito moral alfa, beleza? Então, gente, pra a gente terminar esse bloco de remite, vamos fazer uma questãozinha pra fixar, tá? É uma questão da CESPE de 2010, da prova de acesso direto, e ela pergunta o que é que a resposta metabólica à cirurgia ou ao trauma causa. Então, vamos lá. Na letra A, ela diz que há um aumento na perda urinária de sódio, bom, já tá errado, né, gente? A gente viu que a ação da aldosterona, o que é que ela vai fazer? Ela vai reter o sódio, não vai ter perda urinária. Então, a gente já corta essa questão, tá? Esse item. Letra B diz que há diminuição na perda urinária de sódio, que é verdadeiro, porque ele vai estar retido. Então, diminuição na perda urinária de potássio, aí tá falso, então ele vai estar trocando o sódio pelo potássio. Então, diminui a perda urinária de sódio, mas aumenta a perda urinária do potássio, tá certo? Então, tá falso também. Letra C diz que há um aumento na perda urinária de sódio, que já está errado. Letra D diz que há uma diminuição na perda urinária de sódio, com a diminuição na perda urinária de potássio, errado também, certo? E letra E diz que há uma diminuição na perda urinária de sódio, com o aumento da perda urinária de potássio, retenção hídrica, porque o sódio puxa a água, e diminuição da perda urinária. Gente, isso daqui tá perfeito, tá corretíssimo. Então, resposta da questão, letra E.